Olá coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje, tá? O vídeo hoje aqui é um vídeo rápido, tá? Mas show de bola, importante para quem realmente mexe com TV ou fonte de alimentação, tá? Isso pode ser aplicado em qualquer placa, tá? Principalmente em fonte chaveada, tá? Eu estou aqui com uma placa, uma fonte de TV e uma fonte de som, tá? Mas o princípio é a mesma coisa, tá? Vocês sabem que uma fonte chaveada, ela segue no mesmo princípio qualquer uma, tá? Vamos lá rápido, tá, pessoal? O que eu vou ensinar hoje para vocês é como injetar tensão aqui no circuito. Eu vou ensinar para vocês aqui simplificando como vocês injetarem tensão aqui nesse circuito de filtragem aqui, tá? E saber se esse circuito até o MOSFET, se ele está em curto ou não, tá? Então, é o seguinte, nós vamos utilizar aqui, nós vamos injetar tensão aqui, não da rede elétrica direto, tá? E não AC, uma voltage AC, nós vamos estar injetando aqui uma DC, ou seja, uma tensão contínua, tá? Eu vou estar colocando aqui, eu já coloquei aqui em 12 volts, mas pode ser 5, 8, pode ser qualquer voltagem aqui, eu botei uma 12 só para ter uma, mas pode também ser 10, tá? Vou botar aqui e deixar 12 mesmo, tá? Então, deixar aqui 12 volts, aqui eu vou usar esse multímetro, tá? E eu vou testar essa fonte aqui, esse filtro aqui, tá? O que acontece? Lá está em 12 volts, vou pegar minha garrinha de jacaré aqui, tá? A positiva, posso colocar em qualquer ponto, tanto faz, vou injetar aqui mesmo, aproveitar isso aqui, poderia colocar embaixo, mas colocar aqui mesmo, vou pegar aqui a outra negativa, que também está vindo lá da fonte, injetar aqui, tá? Pronto, aqui eu coloquei, estou alimentando a minha fonte com 12 volts, tá? Aqui nessa entrada, tá? Vou testar todo esse filtro, tá? Se esse filtro aqui, pessoal, tivesse em curto, alguma coisa tivesse em curto, a minha fonte já tinha apresentado um consumo, tá? Então, essa fonte aqui, o primeiro teste, a primeira dica aí já fica, esse circuito aqui, essa fonte não está em curto, tá? Não está em curto, deixa eu pegar aqui uma, essa fonte aqui estivesse em curto, vou circuitar aqui esse capacitor, tá? Se a minha fonte tivesse em curto, ela ia apresentar um consumo, tá? Ó, ó lá, ó, tá? Então, a minha fonte não está em curto, tá? Ó, se eu circuitar aqui, novamente, vocês vão ver que vai circuitar aqui com essa pinça, tá? Ó, ó lá, tá? A minha fonte, se ela tivesse em curto, ela ia apresentar problema, então, a minha fonte, até esse capacitor, isso já tá, quer dizer que já tá, é, testado, ou seja, com 12 volts, simples 12 volts, eu já testei minha fonte, tá? Mas eu vou mais além, eu vou colocar esse multímetro aqui, tá ligado com essa garrinha de jacaré? Vamos lá, positivo no positivo, vamos ver quanto, quanto de volta está chegando, tá? Negativo no negativo, né? Pra, e vejam lá, que tá chegando 11 volts e pouco, tá? Ó, tô injetando 12 e tá chegando 11, tá? Então, tô injetando 12, tá chegando 11 nesse capacitor, ou seja, esse multímetro de, de componente aqui, né? Eu sei que tá ok, então, pronto, aqui já morre a minha, essa parte aqui já tá toda testada, ok? Inclusive, pessoal, até o MOSFET lá, o dreno do MOSFET, já tá testado, praticamente, que se o dreno do MOSFET tivesse em curto, é, estaria dando consumo, e a minha fonte não tá dando consumo, beleza? Essa é a dica que eu tinha que dar pra, tinha que dar pra vocês, é, fique aí atento, que vai vir mais vídeo bom por aí, tá? Beleza? Espero ter ajudado, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima!